Já me cansei e não dá mais Quero ser livre e voar Menina linda se anima e vem comigo Aqui você vai achar Então vamos lá Vamos redançar Vamos juntos até o final Vamos ver quem pode Vamos ver quem vai mais Pra ver o que rola O que sente e se vai se animar Vamos ver quem pode Vamos ver quem vai mais Pra ver o que rola O que sente e se vai se animar Se me subiu toda a sangra a cabeça E, bom, o payasito é assim Pesa muito bem Pero é por a posição Estamos de cabeça, sim E com o meu mundo ao revés Ah, sim Vos me prenderás que é isso E com a terra em minhas mãos E llevo o céu em meus fiel Sim, não sabe como é o reme de flaco Sim, sim, primeira vez que escalamos Sim, sim Bueno, os bajo ou vengo em um rato Em um rato Bajanos Ok Bueno, e se não queda outra, bajanos Tiaguito, que te traes por acá? Te pregunté algo, Feli Que haces acá? Eso me pregunto yo Que hago acá? Haces lo mismo que vos Eso Y que hace él acá? Que hace acá? La trajimos para que nos ayude Como vos Ah, sí? Ah, ah, ah Así que vos Estás ayudando, Santito? ¿Qué es este lugar? A ver Feli Tanto vos Como vos, Tiago Tienen que entender Que lo que hacemos nosotros Tiene un fin noble Y al colaborar con nosotros Están colaborando con mucha gente Ah Cuando se entere el jefecito Bauer Que existe este punto Nicolás Ya sabe todo Y nos está ayudando Me está cachando No, no, Feli Es verdad Sí, pero yo no Pero yo no voy a ayudar Ah, no, no A mí no me simpatizan Las cosas obscuras Así que voy a hacer de cuenta Que esta charla No ha existido Y volveré a cuidar A los querubines Que es como corresponde Así que me voy Muchas gracias ¿Por dónde se sale De este lugar? ¿Algo más, querido? Sí Si no, quiero seguir más Con esta charla Es una situación Meio especial Voy a intentar explicar Aparentemente Há muchos años O pai de Malvina Teve una relación Con una persona Que trabajaba aquí Es una relación Digamos Extraconjugal Tivemos un hijo E Malvina Quería saber Se isso é Verdade Se a historia É real E por que Só agora Resolveu Investigar Digo Se aconteceu Há tanto tempo Ah Bom, é verdade Acontece que a Malvina Sobe só Só agora Então nós Eu sei que parece Estranha A situação Mas Não há má fé Ela só quer confirmar A historia Pelo fato De ter a ver Com ela A historia É real Eu tive um filho Com seu pai Chamava-se João Cruz E E ele morreu? Desapareceu Há 17 anos Nunca mais ouvi Nunca mais É que A Cielo tem razão Mas eu não consigo Perdoá-lo Não consigo Não sei por que não É verdade A Cielo é boa demais Eu juro Se o Thiago Fizer comigo A metade A metade Do que fez com vocês Que eu quebro as pernas dele Quebro as duas E ele não dança mais Você faria mesmo isso? Não Mas eu tenho os amigos Que faria Sério? Não Não, Jasmine Foi brincadeira Foi só para diminuir Um pouquinho A sua bronca Não é bronca É mágoa E isso é que é pior Ah, e aí Homem-Aranha Um anjo Oi, gato Ah, não Quer dizer Anjo Ah, me desculpa É Moto legal, né? Tá o Tato, né? Não, é a Chapeuzinho Vermelho De Toca Ninja Olha, não me zoa Que a Jasmine tá aqui Eu dei uma flor pra ela Peraí, mas pra que Dar uma flor pra ela Como anjo vermelho Se ela já voltou com você? Escuta, Raminha Não é só você que lê, não Eu li num livro de psicologia Bem grosso Onde diz que nas relações Sempre tem um terceiro Que quer ficar com a sua mina E como eu não quero perder a cigana Sim O terceiro é o anjo vermelho Peraí, Tato, Tato Você e o anjo vermelho São a mesma pessoa Por isso a Jasmine vai ficar Entre dois caras Que é a mesma pessoa Entendeu? Esse é o triângulo perfeito Quero ensinar Um caminho no mar Um lugar onde Nadie A... Quero ensinar Um caminho no mar Um lugar onde Nadie A... Podido Llegar Onde o viento É amigo A brisa É um suspiro Que abraça A tua corpo Pequena Ao passar Quero que tu me acompañes mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de ayer Quero perderme en tu cuerpo Y anclar En tu puerto Mi barca vacía de amor Escribir en la arena Mi llanto Y mi pena Dejar que las olas Borren mi dolor Quero que tu me acompañes mujer Que compartas conmigo tu vida Y después Cuando el viento Cuando el viento del otoño Acaricie tus cien Estar juntos Y unidos iguales que ayer Quero enseñarte un camino en el mar Un lugar Un lugar donde nadie Un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo La brisa un suspiro Que abraza tu cuerpo Pequena Al pasar Quero que tu me acompañes mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de ayer Quero que tu me acompañes mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de ayer Ejem, ejem, ejem Hay un montón de chicos dando vueltas por todos lados Me llevo la comida a casa La comida más rica del mundo Que te hice con todo mi amor Cuidado Gracias, hasta luego Adiós bombón ¿Qué pasó? ¿Se decidió por el barbudo? ¿O todavía le repiqueté al jefecito Bauer? No sé, Feli No sé, no sé Un tecito relajante Gracias, Feli ¿Quién, dedé? Yo acepté por causa de mi madre Porque yo estaba chateado con la gente Pero no quiero que ellos pensen que yo soy traidor Garoto, cuidado con la máquina Tiago, olha No final los garotos van entender Que usted hizo eso para su bien Si el Nico está colaborando con nosotros No somos tan malos así Sua madre A mami También no Quiero el libro, Charles Tiago, olha Você está mal Não por colaborar con nosotros Você está mal Porque traió sus amigos Porque usted sabotó el concurso Está mal porque está longe del mar Não confunda as cosas Como sabe disso Sei porque Me importo com o que acontece com você Quero cuidar de você Eu não quero saber de mais nada Eu estou fora Estão em obras? Mais ou menos Posso ver? Não, não É muita umidade Ah Padre, me conta uma coisa Por que chamam este povoado de A Pequena Suíça? Este povoado foi fundado por mestres Relogioeiros suíços E temos um estranho fenômeno meteorológico Uma ou duas vezes por ano Aqui neva Esta não é uma região onde Costuma nevar? São caprichos da natureza, não? No fim foi bom, né? É, meio acidentada a escalada Mas foi bom Não Eu falo do beijo De beijo não se fala Beijo se dá Damos beijos Falamos E beijamos Bom, esse foi o beijo Para Gina E está, vamos andar Este é o beso cangura Que? Que tenho que fazer? Saltá Não, estás louco, não Saltá, amarrá Agora vem o beso de Rina Não, basta, basta 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 Você quer secapar E eu não te deixo Bueno, está Está, está Basta 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 Mas, com tudo que houve Talvez fosse bom Ninguém saber disso Entendeu? Mas, para mim Basta estar com você Me dá um beijo, cara Qual é esse? Aquele que dura de fato Abrir a porteira Entendeu o que eu disse? Sim Esquece tudo Todo mundo acaba de saber Foi um erro Seu irmão tinha nascido Há pouco O Bartolomeu Seu pai E eu Você entende, não? Sim Sim, você e o meu pai Tiveram um filho Quando o patrão soube Ficou furioso Me expulsou da casa Eu pedi que ele ao menos Reconhecesse o meu João Mas, ele não quis Mas, veja Ao meu filho Eu disse toda a verdade Ele sempre soube quem era Então, ele foi procurá-lo Claro Claro, deve ser daí A lembrança que eu tenho Seu pai e seu irmão Descobriram quem era O odiavam Foi maltratado Perdão Eu não sabia de nada disso Me desculpe Não Você era uma Uma garotinha Olha, Tiago Nós temos que dormir Porque amanhã é a final E nós temos que brilhar, né? Melody, eu não Eu me enganei Eu não devia ter participado com vocês Está arrependido, é isso? Não Não é isso É que Eu não me sinto bem Bom, eu acho que você está precisando De um pouco de carinho, né? É E o beijo calamar Como é o beijo calamar? É como o do polvo Mas sem soltar Ai, que coincidência, né? Depois se apaixonou Pela mulher errada Por nela João não sabia Que era a mulher do Bartolomeu Um dia Bartolomeu Dei procurar o meu João Estava furioso E eu nunca mais vi meu filho Nunca mais Perdão, perdão, perdão Por mim, perdão por todos Perdão João sempre me disse Que você era muito especial Verdade? Verdade Ilda, eu Eu vim te ver Porque Há uma possibilidade De você ter um medo Quando este se afasta Este se aproxima E o terceiro volta ao pé Disse um psicólogo O triângulo é a base De toda a relação Peraí Então, você está dizendo Que todos nós somos traídos E todos nós traímos É isso? É, mas em um nível Fantasmagórico, claro É, sempre tem Um cara Ou uma mina Dando voltas Ao redor da relação Entendeu? Um ex Uma atração Uma fantasia Funciona assim Goste ou não Olha Mar Simon Simon Tiago Tiago Mar Melody Cielo Salvador Nico E antes como era Cielo Nico Malvina Você vale Gabi Tá legal, mas peraí Essa moeda aqui eu tirei de circulação Então... Não, 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 não Mas continua no nível fantasma, entendeu? Em troca com a Jasmine Eu sou meu próprio fantasma Sou o anjo vermelho Então prefiro competir comigo mesmo Do que com algum match Espera, calma, espera aí Você tá me dizendo Que a Valéria também tem um fantasma Girando em volta dela Ou que tem alguém do lado É, se não tem Ela inventa Ou tem ciúme de uma mina Que não existe Entenda, as relações Funcionam assim Esse triângulo Não, não, peraí Tato, você tá falando Muita abobrinha Olha só O que você tá fazendo com a Jasmine É muito perigoso Não, não é Ao contrário Ao contrário Em tudo que eu faço Como anjo vermelho A Jasmine descobre o vermelho em mim Entendeu? Entendi Oi, amor Oi, amor Oi Oi Como vai? Bem, bem E... E essa rosa? Ah, eu peguei num jardim Quando a gente vinha pra cá Ah, tá E... Tá afim de ir no cinema? Não, não, meu amor Obrigada Acontece que... O concurso e o Thiago Me deixaram meio mal E eu prefiro ir deitar, tá bom? Tá, tá bom Obrigada, viu? Tchau E você? O que? Não vai me convidar pro cinema Ou alguma coisa, assim? Claro, eu ia te convidar Só que primeiro eu queria falar com... É que eu tava falando uma coisa com... Ah, você não tá perguntando nada, tá? Não Por... por quê? Acho bom Não, peraí É que eu... Olha Essa daí também tá com um fantasma na cabeça É verdade Ou tá de rolo com algum outro Não sei direito Não, 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 não É o tal fantasma também Eu percebi que a Jasmine tá assim... Meio estranha com você É, mas nenhum anjo vermelho vai me colocar fora de combate Você vai ver Vê só Um neto Sim, mas eu não sei se devia ter dito isso Eu sou uma boba Nem tenho certeza Não, não é, não Eu... eu já pressenti Verdade? Sim No dia em que o João desapareceu Eu senti que ele queria me dizer alguma coisa Mas na mesma hora chegou o Bartolomeu Bom, se acalma, se acalma, tá? Vai ficar tudo bem Eu te prometo que eu vou descobrir tudo o que eu puder Obrigada, Silvia Não, que isso Foi um prazer te conhecer E? Conversaram? Sim, sim Eu só tô esperando o Nico e já vamos Aonde ele foi? Me perguntou pelo banheiro e eu me indiquei Não, 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 não E depois o traidor sou eu, não é? Tá, Tiago, já foi, esquece Não tem direito a te reclamar nada, Tiago O Tiago não tá reclamando de nada, tá, Tiago? E quem não presta sou eu, né? Eu não teria te magoado Se você não tivesse se transformado no que se transformou Chega, Mar, para de dar satisfação A não ser que esteja com você por despeito Não A gente tá namorando Vamos embora, já chega, vamos É, vamos, Tiago, isso não faz sentido Vão vocês Nós dois vamos conversar Tá, mas conversa em paz Mar, a gente pode pegar um táxi e dividir a corrida Não? Então tá Cara, eu não quero que termine assim Não acredito nisso Nem eu no que você se tornou Não me interessa Porque nada justifica você avançar na garota do seu melhor amigo A Mardão é sua Olha aqui, olha aqui, sai Pergunte ao seu médico Os triângulos sempre quebram no lado da amizade E nós não vamos voltar a ser amigos Nunca mais Pode beijar ela Mas a Mar me ama E nunca vai te amar como ama a mim Você acha que venceu? Acha que venceu, mas a Mar vai voltar pra mim Saiba disso Isso é prúnio Você não pode entrar aqui Desculpe, padre O senhor disse que eu não podia entrar Acontece que lá em casa temos um relógio igual Deve ter comprado em algum dos relogioeiros de escalada Eu disse que é a indústria local Nosso relógio é de 1850 Época da fundação desse povoado Sabe alguma coisa sobre esse relógio? Nada Agora saia, por favor Tá, mas antes, se me permite Eu gostaria de tirar uma... Por favor Não há luz Saia já Morita Morita E... Ibas a bañar? Sim Sim, que te parece? Como me parece que con el tema del ahorro energético E o colapso do meio ambiente Por aí nos podemos bañar juntos E ahorrar um pouco de água No No, no, no Mejor me baño eu por mi lado E vos sacas tu turno Sim Já saquei teu turno com vos Entendés? Bueno, era um chiste Que onda? Empezaste com o easter equeiro de novo ou não? Ah Não, é que... O que passa? Senta aí, vai Tá bom Acontece que... Ah Eu tô com medo Medo de ter me enganado outra vez Não, não, não Se enganado com o que? Eu vou ser sincera Não peguei a rosa num jardim Eu ganhei do anjo vermelho O que? Não, não, não Eu não acredito nisso Foi, mas fica tranquilo, Tato Porque ele me entregou e foi embora Não aconteceu nada Por que você aceitou? É sobre isso que eu quero falar Quando eu vejo o anjo, sempre... Meu coração acelera Isso é... É estranho É como... Como se eu tivesse um vazio no estômago Aquele cara é um marginal Você tá com medo, Jasmine Não Eu perco o chão O mal é que com você não acontece isso Eu sei o que vai dizer Que o anjo é uma ilusão e... É uma fantasia E é verdade Mas o que... O que me dói, o que me angustia é que... Meu coração não acelera com você Tem coisa errada Mar? Cielo Tudo bem? Sim, sim E você? Tá saindo? Eu vou ao médico Você quer conversar? Não Não E você? Não Ah, certo A gente se vê A gente se vê Ai, anda Fala Fala tudo Maris Sim, é o Simon O que? A gente se beijou Ai, meu Deus É, escalando uma parede E falando em parede, a barreira Reforçou totalmente Isso é péssimo, reforçou, não? Foi o Tiago? Foi o Tiago? Sim, o Tiago por um pouco de tudo Foi isso Sim, é terrível É terrível ficar entre dois amigos É terrível É, principalmente porque Você sente que brigaram Por sua causa Sim Cortou uma amizade E é péssimo Sim, horrível, horrível Horrível Mas não tem que ficar mal Você não tem que ficar mal Digo, porque isso pode acontecer Pode acontecer entre os três Porque... Por que estamos mal? Claro, pode O Tiago Estamos O que eu faço agora, entendeu? Porque... Você conhece o Simon É uma graça É divino, é gentil É tudo, mas... Eu... Sinto que fiquei com ele Porque ele estava chateada com o Tiago Eu entendo direitinho, sabe? Porque está acontecendo a mesma coisa Parece que é a minha relação Com o Nico e com o Salvador Quando o Nico se irritou comigo Eu me irritei com ele Foi uma baixaria Mas com o Salva, sabe? Ele foi tão gentil Ele me apoiou tanto Ele foi tão legal Eu deixei ele avançar Não, não, é assim Estamos no mesmo barco É um problema importante Não Não Sim, sim Estamos Estamos no mesmo barco Tem razão Mas vou te falar uma coisa Nós temos que ser sinceras Sinceras com nós mesmas E com eles E com eles também Mar, quer saber? Se você sentir que tem que ficar com o Sam Vá em frente E se for com o Tiago? Que seja o Tiago Vê como é fácil É bem fácil Muito fácil E você? É fácil Nico ou Salva? É fácil Cielo, está tudo bem? Cielo Cielo Ei, Felipe Corre 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 O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Deita ela Deita, deita Isso, deita Cielo, está tudo bem? Pronto Cheguei Vamos? Só um segundo A Ilda foi buscar uma foto do João Cruz Aí vem a senhora Onde estava? Depois eu te conto Vou pegar minha blusa Eu estou bem, sim Bom Muito obrigada Eu vou manter contato com você Eu prometo Obrigada Obrigada por tudo Se cuida Eu que agradeço Pronto Vamos Muito obrigada Obrigado O que está havendo aqui? Está melhor? Sim, não se preocupe Agora você vai deitar um pouquinho, tudo bem? Sim Tá Aqui e depois vai para o quarto Minha santa, como está? Feliz Você quer um chazinho? Eu faço Não, obrigada Gente, eu não estou inválida Eu estou grávida Não sabemos Sim Quero dizer Foram feitos os outros exames E disseram que eram mãos? Será um quisto? Só isso? Ou uma mistura de quisto E gravidez psicológica Eu acho que você está muito espremida Entre o chefinho Bauer e o barbudo E aí, tac Fervem os miolos Não, gente Eu sei que estou grávida Bom Vamos esperar os resultados Não, Malvina Eu já entendi tudo Eu não quero que Ah O que houve entre eles? Não, é, Celo Celo, precisamos falar com você agora Do quê? Do triângulo Que triângulo? O Tiago já fez fofoca? Ah, o Tiago sabe É uma coisa que já Como é que ele sabe? Sabe o quê? Eu estou com o Simon Gente, ele me enganou primeiro Por isso não vem a bancar o bonzinho Ele contou Ai, eu não acredito É um guarudo Não, 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 não quero ouvir Você é menor Que triângulo é esse? Esclarece O triângulo dos adultos Perfeito É desse triângulo Espera aí De que triângulo vocês estão falando? Viu? Esse não é o momento É o que eu estou te falando Desde o começo Não, é assim Ele está criando problemas Mas, Malvina Chega Mas, ai De que triângulo eles estão falando? Eu vou fazer um chazinho para todos Mas, a gente acabou de saber Vamos chamar É a tutora Depois falamos com o Tiago Não, eu acho que a gente tem que chamar a Kena E obrigá-la a falar com o Tiago Não podemos mais esconder isso Nós temos que falar Precisam me dizer o quê? Que, que, que Que a gente Pode falar É isso, sim, sim É nós O Nico e eu estamos namorando de novo Então, isso, isso Mas, guarda segredo Porque ainda não é oficial Não queremos uma revolução aqui na casa É, não queremos Você sabe que isso é complicado Que sejam felizes Obrigado Obrigado, Tiago É isso aí É, obrigada Obrigado por entender Já deu, já deu, Malvina Tá, tá Mas, espera só um pouquinho Não, não, Malvina, Malvina Já deu, já deu Chega, olha Não sei se foi bom Sabe, Sabe, Nico Mas, tinha que ser isso Ou contar a verdade É, eu queria falar disso Da verdade Que verdade? A verdade tem a ver com uma coisa que Vamos, vamos O quê? Eu fui ver o relógio Entra aí Como? Tem um triângulo que tem a ver Outro relógio? O que está fazendo? Ah, eu só estava lendo Ué, o que tem aí que eu não posso ver? Nada, isso é meu Isso é meu São minhas coisas, tá? Tá, tem razão Tem razão Espera aí, espera aí Vem cá um segundo Eu quero falar com você É, você por acaso já ouviu falar Do terceiro fantasma agórico? Do quê? É Sabe quando você está namorando? E sempre tem um terceiro discordando Eu não estou falando que eu quero que isso aconteça Só que Acaba acontecendo Você está querendo dizer que Não, não, não O que eu estou falando é que tem um fantasminha Sempre sobrevoando Provocando tentações E se você cai Como é que fica? Dança tudo É por isso que eu estou falando Não são dois, são três São onde come um, comem dois Então, o que eu quero dizer É que Você me traiu, Rama É melhor falar agora Com quem você ficou? Com quem vocês têm? Tá, tá, Valeria, calma Quer saber? Eu vou descobrir e vou te matar Espera aí Você está muito agressiva Eu vou tentar isso agora Bom, se não quer galopar a moto Eu não tenho Mas posso te levar nos braços Não Força eu tenho Não, é sério Te levar até o altar, princesa Até onde? Até o altar Vamos? Não, obrigada Eu tenho lição Espera aí, espera aí O que foi? Já fiquei para trás Está sem chão comigo Para me deixar? Você não entendeu nada Tato Você viu a Valeria? Não, não Por sua causa Desde que você começou a falar Desse fantasminho Eu não consigo viver em paz Eu não estou entendendo mais nada Ninguém consegue Até meu triângulo perfeito falhou Acredita? Falando de geometria? Não, não De chifres Mas o que está acontecendo agora? Celo, não estou falando de você Estão falando de mim Não, não Escuta aqui Calma E nesse momento O Nico não está com você Então, tecnicamente Ele não te traiu, não é? Não me interessa Ele faz cena de ciúme com o Salvador E agora está de novo com a Malvina Mas que isso? O que foi? Salvador e Cielo Podemos conversar no escritório É, eu não acho que é um bom momento Mas para o escritório, né? Sim Vamos Eu vou matar Não, calma Eu vou matar Ele está brincando comigo Você não acha? Porque nós combinamos Zero despeito Vai lá Você falou que me chamava Cielo Olha só o que nasceu em você Em você também Você estava lá Por isso Aí está Agora sim Tanto mistério Para colocar um microfone de 53 Dentro de um copo de água Isso é para não acordar idiotas Para a gente poder Acho que aqui só tem uma idiota E eu prefiro ser chamada de lasada Não, não, não Gente, espera aí Fala, fala O que aconteceu? O que aconteceu? É, é É uma coisa muito forte para nós E eu não sei como começar Pode ser impressionante É, talvez seja meio terrível Para alguns Pode ser mesmo É, é, é Eu e a Malvina Fomos à escalada E eu não sei como contar Bom, é que É, foi uma viagem reveladora Podemos definir assim É, a Malvina e eu Nós Voltaram É isso Voltaram O que? Eles voltaram Você não escutou? Os dois não aguentavam mais ficar separados Então viajaram Para ficar de novo apaixonados E quer saber? Ótimo Ótimo Que seja assim Porque aqui estamos numa epidemia de amor Mas esquecemos de contar uma coisa Salva e eu também Voltamos Como dorme mi angelito Você te perdiu algo? Sim Acabo de encontrar algo bonita Tacho Para a menina Que te pasa? Que, que, me vas a dizer que não se te acelerou o coração Tacho, você me está cagando Andate, chau Andate, vem Pero, pero, pero Se não te movias Me dá a direita Me echa a fligua Se te das cuenta Não me entendes Si, te entendo Te entendo melhor que nadie Sé bem o que queres No, não sabes E tampouco me entendeste Tacho É, não sei o que você ouviu Mas nós não... Por favor Eu ouvi quando contaram para o Tiago Vocês voltaram Não me façam de boba Olha, olha É... Bom Não É, Selô Você... Você se engana Nós não voltamos Só contamos para o Tiago Uma mentira Para não contar uma história Uma história que agora Vamos contar para vocês Já me dizer que isso é mentira É, é mentira A história é outra Se deixar eu te culpo Que silêncio na casa, não é? Rama, você não está entendendo Por que me deu a blusa? Pega a blusa e dá para ela Valéria, isso não é percepção Não, não, não Você não está entendendo Uma coisa pela outra Se eu dou um presente É porque eu tenho outra Se eu não dou nada É porque eu sou frio Não consigo entender Valéria São eles que não entendem Ou as garotas não se fazem entender? Não, mulher é complicada Eu sou exceção Bom, eu sou complicada Porque eu não sei o que eu quero Porque nem eu me entendo É isso Eu também não te entendo Eu vou limpar o chão do jardim Que está cheio de terra Posso te pedir uma coisa? Não venha afogar o meu motor, tá? Não fui eu que joguei areia no carburador Eu não sei bem como foi Mas a gente se magoou Mara, eu não quero fazer uma cena Mas eu não pensei que você fosse tão longe Eu? Os dois E você? Os dois, os dois E olha Maria, você vai fazer o que quer E eu também Mas você nunca vai me esquecer Você sabe Com que direito me diz isso? Bom, o boxe noturno É, o terremoto não pode ir de dia Algum problema? Não Não Vem a hora que quer, né? Eu não entendo como a Nela pode esconder isso Eu sou o menos indicado para julgá-la Agora o importante é saber Quem é o pai do Tiago Parece que Tiago não é filho do Martó Parece que é filho desse meio irmão Que descobrimos hoje Que está há 17 anos desaparecido Sim, na verdade Eu não lembrava de nada Mas de repente me veio uma imagem E a mãe dele me deu essa foto Achamos que agora Tem a idade do Bartó Não sei, 40, 42 anos O nome é João Cruz João Cruz? João Cruz Acho que é o João Cruz que vem nos assediando Por quê? Porque fomos procurá-lo Encontramos uma igreja onde tinha um relógio Igual ao que temos na mansão Igual ao que vimos na fazenda Acrescente o livro que os meninos encontraram Que tinha três palavras em prúnio Não estou me ouvindo Sabe o que deve valer isso? A minha conclusão Prebura, barengo, divora Verdade, sabedoria e segredo O relógio na fazenda dizia prebura Ou seja, verdade Aqui diz prebura Que significa verdade E no relógio da igreja estava escrito divora Que quer dizer segredo Isso é prúnio Prebura, barengo, divora O que tem a ver esse triângulo com tudo isso? Ai que sorte Pensei que era a única que não estava entendendo Como não teria? Nós estamos aqui na mansão Onde há um relógio Que é um portal Fomos à igreja E há outro relógio Que também é um portal Fomos à fazenda E há outro relógio Que também é um portal Isso forma um triângulo Um triângulo equilátero Isso aí Vai, mano, vai Faz o pivô, faz o pivô Vai, bate Espera, não Bate garota Bate, solta esse braço Bate, bate Eu não consigo te bater Como não consegue bater? Eu não consigo, não posso Bate ele logo Como? Ele fez Bate, tem que soltar o pavimento Também ele está mal posicionado Está todo errado Vamos ver, espera Por que? Por que, cara? Eu quero que ele também te acerte Por que você não para assim? Você não falou Como eu não te falei? Quantas vezes eu tenho que falar? Escuta, tem que fazer um triângulo Olha, esse pé à frente O outro atrás Isso travado aqui Fechado Se não, vão te acertar o queixo Flexiona os joelhos Isso, um triângulo Entendeu? E cadê o triângulo? Como cadê o triângulo? É um pé e o outro pé E as mãos Você sabe o que é um triângulo? Como não saberia o que é um triângulo, né, mano? Que te pasa, carado? É a melodia! Que te pasa? Que miras? Que miras, Jerox? Bueno, bueno, miro, pero no toco E a vos que te pasa? Chicos, não dá a ensaiar aca, entendés? Vocês são engraçadas, aí no a aula Não podemos, louco! Que te passa, Flacucha? Que se te parta, Alege Escuchame, se estás caliente porque no llegaron a la final No te la agarras conmigo Agarratela con Simon, que por cierto lo felicito, eh Ah, bueno, che Que novio cuida te conseguiste, Marisa Necesitamos una bolsa para dar un par de golpes Chicos, la pueden cortar con la pelea, gordo Si, por favor, no arreglan nada Si, hagas como Marchu Que ella arregla todas las bolsas, no? A vos te da una envidia eso, no? Si, dale, volvemos a la clase Si, dale, dale, dale Eh, eso no le envidia nada, eh Ay, si se renota, te fui mal Vos crees que te matemos? Si! Eh, eh, eh Momento Los que quieran tirar guantes, la clase es en el aula Así que se vienen conmigo Los que quieren seguir con la quilada del bailecito A otro lado, por favor, vamos Vamos para allá, vamos, vamos Vamos, vamos Quero falar una otra cosa con ella ¿Puedo ser? Si Gracias Eh, eh 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 Oh Bom, olha só, me perdoa, por favor, pelo que eu fiz Eu sei que eu pisei na bola Ah, sei que exagerei Era sobre isso que queria falar Sim, mas Quero Falar mesmo sobre o significado desse triângulo Você acha que eu voltei com a Malvina? E como se tivesse 12 anos me diz que está com Salvador Isso não é bom Isso não é bom Acho que assim não Não se desfaz um triângulo Além do significado geométrico que um triângulo pode ter Também tem um significado simbólico E mesmo cada um dos vértices estando unidos Se você escolher um Esses dois também ficam sozinhos, mesmo alinhados A questão é essa Todos os vértices estão solitários A questão é essa Solidão Levantar Isso Flexionar as rodillas Levantar a guardia O quê? A guardia! Como é que você não escuta? Baje a música um pouquinho Eu pensei que era risa Escucharam com todo o grito e toda a bola essa Você também tem que levantar a guardia Você dá conta? Você tem que levantar Eu vou buscar para que você tivesse a buscar Porque... Eu vou buscar a guardia Eu vou buscar a guardia primeiro E tem que... Estava no quarto, Tacho, ou no baño Alex Ah, mas que baranda Por que não te pegas um bom baño? Por que não te pego a você um pouco? Por que não te pego a você um pouco? Tacho, Tacho, gordo Vos andate a bañar Se queres te ajuda, pois Tchau, tchau E como desfazer um triângulo formado pela solidão? Abrindo outro vértice e formando um quadrado? O mal é que ao quebrar esse triângulo formamos outro. Outro triângulo de solidão. A questão é essa, senhora. A questão é a solidão. Eu não me deixei. Outra vez? Eu não vim te procurar. Sai. Espera, espera, Tato. Não seja tão inseguro. Está sempre me procurando. Eu estou aqui. Eu não vou fugir. Inseguro, inseguro, inseguro é você que se acha tão especial que só um boneco imaginário pode te sacudir, não? Quanta bobagem. Não. Eu sou real. E parece que a realidade não é a sua. Precisa do quê? De um super-herói? É? Eu sou fácil demais. Você sabe que eu sempre estou aqui. Por isso eu não tenho medo de me perder. Mas quando me perder... Aí vai chorar. É preciso quebrar os triângulos. Mas não com um quarto vértice. É preciso quebrá-los, como se deve. E acabar com a solidão. Achou que eu estava com a malvina. E se sentiu o vértice mais solitário. Por isso escolheu formar um quadrado com o Salvador. Mas isso não é matemática. Não é matemática. Isso se resolve de outra forma. Se resolve com o coração. Eu quero te pedir perdão. Não, não se trata de perdão. Não me peça perdão. Eu só quero saber como vamos... desfazer esse triângulo... da maneira mais sensata. Com licença. Com licença. Obrigado por vir tão rápido, doutor. Bem, casos como o seu não são comuns, não é? O que está acontecendo, Nico? Por que ele está aqui? Desculpe, eu vou atendê-lo aqui porque estou meio complicado. Olha, eu preparei a pedição, tenho apenas que assinar. Assine aqui. Certo. Caneta? Nicolas. Por favor, Gostinho. Chega, senhor, chega. Já chega. Chega. É isso. Parece que... É hora de quebrar esse triângulo perfeito. Não é bom para ninguém dos dois. Sua fé, senhora. Por que me morrer, por que me morrer, por que me morrer, si te vas? Esta canção eu pensava cantar e as palavras parecem sobrar E não há nada melhor que viver com o amor em um rio de sonhos Sonhos de um mundo melhor e não há nada melhor que quedarme com o amor Em um rio de sonhos que traem amor Por que não duermo para despertarte, para poder verte soñar Cada manhã de chuva abraçarte, por que de mim já não te escaparás E não há nada melhor que viver com o amor em um rio de sonhos Sonhos de um mundo melhor e não há nada melhor que quedarme com o amor Em um rio de sonhos, sonhos que traem amor E não há nada melhor que viver com o amor em um rio de sonhos Sonhos de um mundo melhor e não há nada melhor que quedarme com o amor Em um rio de sonhos, sonhos que traem amor